Fala meus amigos, beleza? Aqui é o Vinas na área e seja bem-vindo aí a mais um vídeo aí do canal Vinas Games On, pessoal. E hoje, pessoal, eu vou ensinar pra vocês aí, ó, uma dica de ouro, tá? Talvez você não vá achar, não vá encontrar um vídeo desse aqui no YouTube, tá? Hoje eu vou ensinar pra vocês aqui, pra quem tem Xbox Series S, serve também pra quem tem Xbox Series X, tá? Você que tá aí e comprou, por exemplo, o Series S, igual a minha, eu tenho o Series S, eu tô aí passando aperto aí com o HD, cara. O SSD que vem é de 500GB, então o sistema ocupa aí quase 200GB, você tem disponível 312, se não me engano, 312GB só. Então, eu comprei esse HD aqui externo, tá vendo? De 2TB, tá? Da Cia Gate, muito bom por sinal, tá? Paguei, se eu não me engano, 350 reais nele, tá? É... Hoje eu vou ensinar pra você o seguinte, como você consegue baixar os jogos, né? Os jogos da nova geração, usando esse HD aqui, pra poupar o seu HD interno. Ou seja, mais espaço pra você, você consegue baixar mais coisas sem ter que ficar toda hora dando download. Então, já deixa esse dedo nesse like, beleza? Se inscreve no canal e vou soltar a vinheta aí pra ensinar vocês aí. Vambora que eu tô aqui pra somar, vambora! Então, meus amigos, tamo aqui no nosso tutorial, tá? É... Tô aqui com a minha dashboard aqui do Xbox, aberta, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, passo a passo, de como vocês vão conseguir fazer essa façanha. Na verdade, assim, você não vai jogar com um jogo, né? É um jogo de nova geração, no HD externo. O que você vai fazer? Né? Você tá vendo aqui? O Gears of War. Tá? O Gears of War é um jogo já otimizado, né? Todo jogo que tem esse X, barra S, são jogos otimizados. Nem sempre todos são obrigados a rodarem um HD interno do seu videogame. Por exemplo, eu tenho aqui... É... O Ori. Cadê o Ori? Eu tenho o Ori. Tá aqui, o 2, né? O Ori 2. Que ele roda no HD externo, mesmo sendo otimizado. Eu tenho também esse jogo aqui, ó. O Warhammer. Esse Warhammer aqui, ele também é... É... Ele é pra... Ele é otimizado. E ele também roda tranquilamente no HD externo, tá? Então, vamos lá, pessoal. O que acontece? Se o Gears of War, que é um jogo mais pesado, tá? Vocês estão vendo aqui essa setinha pra esquerda e pra direita? Então... Essa setinha indica que eu salvei ele no HD externo. Que é o HD que eu mostrei pra vocês aí. O HD da Cia Gate, né? Eu comprei. Então, se eu clicar nele aqui pra poder jogar ele, o que vai aparecer pra mim, ó? Desculpe. Mas o jogo não pode ser reproduzido pelo armazenamento externo. Você... Pra jogar Gears of War 5, você precisa transferir ele para uma placa de expansão de armazenamento. Ou armazenamento interno do console. Que é o quê? SSD. Porém, galera. Porém. O Gears of War 5. Se eu não me engano, são quase 100 GB. Tentam se quebrar de quase 90. A gente pode ver aqui pra matar essa charada. A gente pode ir aqui, ó. Vamos ver quanto é que é aí, ó. Ó. 71, né? 80 nem 90. São 71 GB. Ao menos que você tenha aí 500 MB de internet, mano. Esquece. Que eu tenho 100 MB aqui, bicho. Demora pra jogar. Tá? Então, vamos lá. Ele tá aqui armazenado. Eu não apaguei ele, tá? Vira e mexe eu jogo ele. Então, assim. Se eu quiser jogá-lo. Como é que eu vou fazer? Simples, galera. Eu venho aqui de novo. Gerenciar jogos e complementos. Tá? Clico aqui. Mover ou copiar. Seleciono essa opção aqui. Né? E aí, só clico em mover a seleção. O jogo vai mover. É... Muito mais rápido. Muito mais rápido. Anos luz. Do que se você estivesse baixando. Eu vou fazer com um jogo aqui. Com Assassin's Creed. Tá? Que eu movi pra cá também. Assassin's Creed Valhalla. Ele também é otimizado. Só que ele é bem menor, cara. Ele é 50 GB, se não me engano. Então, eu vou mover. Eu já tinha feito essa movimentação pra cá. Mas eu vou fazer de novo pra vocês verem aí. Mover ou copiar. Clico aqui. Mover seleção. E pronto. Tá movendo. Quando você copia, galera. Você... O jogo fica nos dois... Nos dois... Nos dois... É... Nos dois armazenamentos. Tanto no SSD quanto no seu externo, tá? Quando você move. Você tá pegando o arquivo do jogo. Você tá trazendo ele do externo. Pro SSD e vice-versa. Entendeu? O jogo não fica repetido. Entendeu? Fica nos dois armazenamentos. Entendeu? Então, é melhor você sempre mover. Não corre o risco de você perder, né? O arquivo, né? E eu também não sei se caso de... Pique de luz e energia, né? Você vê aqui. Eu tenho aqui a... Aproximadamente aí... 14 minutos, né? De transferência, cara. Aí você faz as contas aí na sua casa. Na sua internet, né? Se você fosse baixar 50 GB de... De... 50... 50... 51 GB, né? O jogo. Quanto tempo levaria pra você baixar 50 GB aí? Me fala aí. Comenta aí no vídeo aí. Ah, mas você tá prometendo que na thumbnail aí, no vídeo, que... Só consegue rodar. Não, mano. Não sou ninguém pra prometer nada. Eu não sou engenheiro da Microsoft. Entendeu? Eu só descobri uma... Uma solução, né? Que eu não sei até quando vai durar, né? Isso. Descobri uma solução pra que você consiga... Amazenar os seus jogos da nova geração, que vai vir muito jogo pesado aí. Entendeu? Que você consiga amazenar sem ter que apagar eles, né? O que... Vamos supor... Você... Quem... O SSD interno do... Videogame é de 312 GB. O externo SSD tá quase voando o videogame. Né? E aí, a pessoa, se tiver que... Toda hora ter que apagar um jogo, colocar de novo... Pô, mano. Não dá. É mais fácil tu comprar um HD externo. Entendeu? Encher de jogo. Ou então, só usar pra isso, né? Comprar de 1T mesmo. Só usar pra isso. É a melhor coisa. Eu vou avançar o vídeo aqui, senão vai ficar muito longo. O tempo que você vai no... Vai no banheiro, né? De repente fazer um lanche, o jogo já... Já passou. Já com o SSD interno, né? Toda a parede. O barrala que eu tinha falado pra você já tá aqui. E aí você clica, né? Lembrando que lá... Né? Não era possível fazer jogar. Porque ele tava no HD externo. É armazenado. Que, né? Como eu já zerei o jogo e tal. Joguei lá pra aquele HD. Igual eu fiz com o Visual of War. Mas, quando eu quiser... Voltar a jogar. É simplesmente... Só transfiro pro HD interno. Já que ele tá otimizado e faço isso. Demais jogos, né? Do Xbox One. Você não precisa. Você deixa todos armazenados aí no HD externo. Não armazena nenhum no HD interno. Que é pra não ocupar espaço. Tá? Até que seria... Sei lá. Seria... É... Desnecessário isso. Entendeu? E aí você vai só armazenando tudo no HD externo. Porém, não lote ele, galera. Não enche o HD externo. Não sei o HD que você vai comprar aí. Que você tem aí de 500GB. Ou mais de 4TB, né? Ou mais até, né? Não sei. Mas aí você não enche com jogos. Não encha com jogos do Xbox One. Porque aí quando você precisar fazer essa situação que eu mostrei no vídeo aí. Você pode se complicar. Entendeu? Então tenha um HD legal. Pelo menos eu aconselho pra você fazer essa brincadeira aí de 500GB pra cima. Tá? De HD externo. E aí você vai fazendo isso. Você pega um jogo de nova geração. Um jogo otimizado pra nova geração. E transfere ele pro HD externo. Lembrando, pessoal, que você não vai conseguir jogar no HD externo. É apenas pra você fazer esse repasse. Tá? E aí você joga de novo. Quando você quiser jogar novamente o jogo. Você passou pro externo. Você joga de novo pro interno. Você faz essa remoção. Essa remoção não. Você faz essa movimentação. Entendeu? E aí demora alguns minutos. Claro que se você fosse baixar. Ia demorar muito mais. Valeu. Eu espero aí que vocês tenham gostado aí da dica. Tá? Eu peço também a ajuda de vocês. Deixar esse like aí. Reforço isso. Tá? E se inscrever no canal, pessoal. Ajuda aí. Está com a meta de chegar aí a 2 mil inscritos. Tá? E vamos que vamos. Um grande abraço aí, pessoal. Amigos do Xbox aí. E fui. E aí E aí E aí